Gustavo Neiva, deputado estadual do PP, ele explicou o pedido de vistas à contratação de empréstimos a cerca de 100 milhões de reais solicitados pelo governo do estado para investimentos no metrô de Teresina. Vamos saber esse assunto agora. No pedido de empréstimo não vem dados importantes como a carência, como a taxa de juros, o prazo que o Piauí vai ter para pagar esse empréstimo. Isso são coisas básicas no cotidiano. Qualquer um de nós que formos à instituição bancária e solicitar o empréstimo, nós queremos saber quanto tempo nós vamos pagar esse empréstimo, se tem uma carência para começar a pagar e qual é a taxa de juros. Então o líder do governo se comprometeu de, durante essa semana, enviar esses dados para que a gente possa ter uma clareza maior sobre esse empréstimo e preservar a saúde financeira do estado. Está aí então as palavras do deputado, querendo vistas, para saber aí das condições deste empréstimo, se bem que é um empréstimo importantíssimo que trata-se da ampliação do nosso metrô. Isso, Magela. O deputado Gustavo Neiva, que é da bancada de oposição, argumenta que nesse um ano e meio aproximadamente de gestão, o governador Rafael Fontelli já solicitou cerca de 4 bilhões de reais em operações de crédito empréstimos junto à Assembleia Legislativa. Os deputados precisam aprovar essas operações e para aprovar naturalmente querem saber os detalhes, saber quanto é, de que forma vai ser pago, em quanto tempo, para investir aonde. É o papel do parlamentar fiscalizar, acompanhar e confirmar a execução desses recursos. E aí há essa preocupação. Esse, exatamente, para esse pedido, os recursos são para o metrô de Teresina, o que diz respeito ao projeto de ampliação, modernização dos trilhos, modernização dos pontos de parada, da estação principal. Então, é um projeto grande e o governo do estado pleiteia recursos junto aos bancos para poder viabilizar. Agora, o estado do Piauí, criteriosamente, ainda é um estado considerado com saldo positivo. É um estado que tem os critérios necessários, ele corresponde aos critérios necessários para a contratação de empréstimos. Não é considerado um estado endividado. Se tem pedido de empréstimo, é porque tem crédito para o governo do estado, para o estado do Piauí. E aí o governante tem essa autonomia de contratar ou não, com autorização do parlamento, esses empréstimos. Só destacando, Magela, outro dia eu conversava com o secretário de Fazenda, ele me explicava. Para que o estado seja considerado devedor, Magela, ele deve... O cálculo que os especialistas fazem é duas vezes em dívida a receita corrente líquida de um estado. E fazendo analogia para o amigo de casa entender, o Piauí hoje, ele tem cerca de 7 bilhões de dívida consolidada, como disse o secretário. Para que ele estivesse em um nível de não atrair mais empréstimo, não poder fazer contrato em um nível de devedor, ele teria que estar na casa dos 30 bilhões, porque a receita corrente líquida é cerca de 15 bilhões por ano. E aí E aí